A reforma tributária proposta por Lula é uma reforma socialista? Vai ter aumento de imposto? São Paulo vai sair perdendo como sempre sai nas votações aqui em Brasília? Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho pra receber as notificações, que você compartilhar este vídeo, pra que esse vídeo atinja o máximo de pessoas possível e eles fiquem sabendo dessa informação. Bom, vamos falar sobre a reforma tributária. A reforma tributária, primeiro, não é um projeto do governo Lula. A reforma tributária começou a tramitar no governo Bolsonaro, no primeiro ano do governo Bolsonaro, numa iniciativa que também não foi do governo Bolsonaro, foi uma iniciativa da Câmara dos Deputados, do deputado Baleia Rossi e também do deputado Raul. Uma reforma que tramitou simultaneamente na Câmara dos Deputados e no Senado e que chegou no seu desfecho agora, neste ano, na Câmara dos Deputados. E o que a reforma faz? A reforma, ela adota um modelo que é adotado por 172 países, a maior parte dos países, se não todos os países envolvidos do mundo, que é o modelo de IVA. Então, em vez da gente ter cinco tributos diferentes, a gente vai ter um tributo só. Aí você vai falar, bom, Kim, tem uma coisa ruim nisso aí, pode até simplificar, mas vai aumentar o poder do governo federal, vai aumentar o poder do governo Lula. Não vai. E não vai por uma razão muito simples. Diversos governadores, inclusive o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, trabalharam pra que o Conselho Federativo, o que é o Conselho Federativo? O Conselho Federativo é aquele responsável por fiscalizar e por aplicar a reforma tributária depois que ela for aprovada. E este Conselho Federativo, inicialmente, sim, o governo teria o poder central sobre ele. Mas os governadores conseguiram mudar o texto e isso foi uma vitória histórica para os estados do Centro-Sul, que sempre apanharam em todos os conselhos fiscais, desde Getúlio Vargas, principalmente o estado de São Paulo, até os tempos de hoje. Pela primeira vez, não poderá haver mudança no nosso sistema tributário, não poderá haver mudança no Conselho Federativo, se não tiver a concordância da maior parte da população e evidentemente que isso passa por todos os estados do Centro-Sul e as capitais do Centro-Sul. Como ficou o Conselho Federativo para vocês entenderem? Todos os governos estaduais vão ter uma cadeira, todas as prefeituras de capital vão ter uma cadeira. Muito bem. Para você ter uma mudança numa regra do Conselho Federativo, você precisa ter maioria de governadores, maioria de prefeitos de capital e mais do que isso, essa maioria de governadores e essa maioria de prefeitos de capital precisa representar a maior parte da população brasileira. Ou seja, não vai mais ter mudança, não vai mais ter saque aos cofres públicos do estado de São Paulo por mudanças de resolução que tenham maioria com governadores de outros estados ou com prefeitos de outras capitais. Necessariamente, para ter qualquer mudança no Conselho Federativo, precisa ter governadores e prefeitos que representem a maior parte da população brasileira. E isso dá um peso enorme para o estado e para a cidade de São Paulo. Mas além disso, isso aí não vai dar, mais uma vez, mais poder, mais dinheiro para a União, para o governo federal, para o PT? Não. No Conselho Federativo, a União, o governo federal, o governo Lula não tem um voto sequer. A administração é feita toda pelos prefeitos de capitais e pelos governadores. Como uma estrutura federativa deve funcionar e nunca funcionou no Brasil. Mas vamos além disso. Pô, vai ter aumento de imposto? A gente sabe que Haddad a todo momento, toda oportunidade que tem, quer criar uma taxa ali, quer criar um imposto aqui, depois de muita pressão, inclusive minha, trabalhando junto com o relator da reforma tributária, foi colocado um dispositivo que impede aumento de tributação na reforma. Ou seja, vai necessariamente haver uma reorganização de setores que pagam mais para setores que pagam menos, para que todo mundo pague a mesma coisa, com exceção de serviços como saúde, educação e transportes, que são serviços, né, essenciais para a população e que de fato tem que ter uma alíquota diferenciada como tem uma alíquota diferenciada no resto do mundo. Além disso, o turismo também tem uma alíquota diferenciada no resto do mundo e também por demanda e também por pressão nossa, o relator acatou a alíquota diferenciada para os serviços de turismo no imposto de valor agregado. Além disso, um dos motores da economia do nosso país, que é o agronegócio, também vai entrar na alíquota diferenciada de 50%. Além disso, vai ter uma isenção de tributação no maquinário e um aumento também no teto de isenção para o produtor rural familiar, para o pequeno produtor rural. Aquele que tem um faturamento hoje de até 2 milhões de reais e que não paga tributação, vai poder ter um faturamento de 3 milhões e 600 mil e não pagar imposto até esse teto de faturamento. E mais um ponto fundamental dessa reforma tributária é que a cesta básica vai pagar zero de tributação. Como é, amigo? Hoje, a cesta básica é isenta de tributos federais, aqueles que dizem respeito ao governo federal, à União. Com a reforma tributária, nenhum imposto, nenhum tributo, nem municipal, nem estadual vai poder ser cobrado da cesta básica, ou seja, nós vamos ter um barateamento nacional em todo o país, em todos os estados e todos os municípios dos itens essenciais da cesta básica. Então, é uma reforma que atende aos serviços essenciais, é uma reforma que atende ao agronegócio brasileiro e é uma reforma que nos coloca no patamar de países desenvolvidos em termos de tributação. É o que a Europa faz, é o que a Nova Zelândia faz, é o que a Austrália faz. Eu sei que tem muita gente de direita batendo, mas veja, a minha formação é uma formação liberal. Eu tenho como inspiração liberais respeitadíssimos no Brasil, como o Marcos Lisboa, por exemplo, o professor do INSPER, que tem um posicionamento favorável à reforma, porque é o que funciona em países desenvolvidos. Henrique Meirelles, escreveu um artigo pai do teto de gastos, que foi destruído ali pelo PT, também é a favor dessa reforma e não é nenhum socialista, muito pelo contrário, é o sujeito que implementou a regra fiscal mais rigorosa e com maior credibilidade da história desse país. Então, o meu voto vai ser favorável a essa reforma tributária. Isso significa que eu concordo 100% com o texto? Não. Existe um dispositivo aqui na Câmara dos Deputados que é chamado Destaque, que é quando você tira um pedaço do texto que você discorda. Um pedaço do texto que eu discordo, que eu acho assim, que não tem efeito nenhum e que é bizarro que esteja lá, é o trecho que diz que o cashback, ou seja, aquele dinheiro de imposto que o mais pobre vai pagar num produto, mas que ele vai receber de volta como programa social, como uma maneira de reduzir a desigualdade, esse cashback no texto do relatório atual diz que vai considerar a desigualdade de raça e de gênero, o que não faz o menor sentido, porque o cashback diz respeito à classe social, o cashback diz respeito ao mais pobre receber o dinheiro de imposto que ele não deveria ter pago, receber o dinheiro de imposto pra ele ter o maior poder de compra. Não faz a menor diferença se esse pobre ele é preto, se esse pobre ele é mulher, o que interessa é se ele é pobre, é se ele não tem condições de manter o seu poder de compra pagando esse volume de tributação. Então este é um trecho que vai ser destacado e que eu vou votar contra a reforma, como outros trechos da reforma que vão ser destacados e que eu vou votar contra a mente. Agora, não tem como com a minha formação liberal, com os nomes respeitadíssimos que eu pessoalmente consultei e que são as minhas referências de liberalismo aqui no Brasil defendendo o modelo de IVA que é o que funciona no mundo e eu tive, este ano eu tive, por exemplo, no Vale do Silício funciona o modelo de IVA. Eu tive, por exemplo, na Dinamarca funciona o modelo de IVA. Claro que com a suas diferenças, com suas peculiaridades, mas o mundo desenvolvido adota o modelo de IVA e não há nada de petista e não há nada de esquerdista nisso, pelo contrário. Esta é uma reforma capitalista, esta é uma reforma que incentiva o crescimento econômico, principalmente o crescimento industrial e que tem uma projeção de crescimento de PIB para os próximos anos de 20%. Só a reforma, só a simplificação do nosso modelo de tributação já tem o potencial de fazer o nosso PIB crescer nos próximos anos 20%. E é por isso que o meu voto vai ser favorável. Ah, mas isso vai gerar impopularidade? Ah, mas vai ter gente que vai discordar. Meu amigo, eu estou no meu mandato para votar o que eu acredito que é melhor para o Brasil para votar de acordo com os meus valores e com as minhas convicções. Estou 100% aberto a críticas como todo homem público deve estar. Agora, isso não vai me impedir de votar aquilo que eu acredito. Música 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 Música